Salve rapaziada, o Bebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo E a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias eu estou trazendo vários vídeos pra vocês Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho também Porque vai aparecer a notificação pra você e você não vai perder nenhum vídeo Outro recado rapidamente também aqui É que eu percebi que o engajamento das batalhas não está tão alto Entendo, porque a gente está numa fase difícil aí Não está tendo tantas batalhas Mas eu preciso saber o que batalhas vocês querem rapaziada Porque eu estou trazendo o que vocês querem E vocês não estão correspondendo tanto no engajamento Então eu fico meio na dúvida se eu estou trazendo certo ou não Então comenta aí batalhas pra você estar reagindo, demorou? E o terceiro e último recado É que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo uma live lá na Twitch Minha conta é BaWebMC Ou você pode acessar ela através do ícone que tem no meu banner do meu canal Então fica de olho que daqui a pouco tem live, hein? Vamos que vamos Mas vamos pro vídeo A compilation de hoje é Os MCs mais agressivos legendados Não consigo imaginar alguns Já de cara Centro das batalhas A Thumbnail tem o Drizzy, né? Então ele já vai estar provavelmente Sem mais longas Três, dois, um É, o Drizzy É verdade Drizzy é monstro Então vem, você não vem 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 Ei, ei, ei Tem que show da TV e eu sou sujeito homem Eles falam fé na grog Eu falo fé no microfone É isso que pega a sua poesia Você sabe que o Drizzy vem trazendo a ideologia Vem meter o pé na porta Aí repassa Eu sou tipo racionais E vacilou no porta Você não entendeu, parceiro? Sem noção Você vai meter o pé na porta Lá no caixão Eu sou um visitante Você não é bem em brasa A porta da rua Sempre a sermentinha da casa Falou que o flow é torto Infelizmente, mano Seu próprio aqui é escroto Dá dói desse cara Vivente É hoje que o boy paluco Conhece a passar sete, porra É isso aí, rapaziada Pode deixar que a rima agora é bem bolada É dever Você não entende Pode pá Porque a cobrança da sua morte Eu vim aqui pagar É dever Você não entende Charpê é uma delícia Você é fé na plateia E pau no cu dos polícia Vem, cheirão, vem Vencerão Bem agressivo Essa vibe daí Então preste atenção Que esse cara aqui é em Cunha Vem um companheira na sua casa Só pra mim passar vergonha Tudo joelho é tão filhão Infelizmente, hoje Você vai ficar com o cu na mão Ganhado isso é isso Você não entende ao caminho Porque pra mim Desporta hoje Pra mim é só assim Você não entende Que o mundo é manejado Eu vou bater no sandro Tá tranquilo e vó torrado Você vai perder Infelizmente, mano Se eu faço agora Não vai se perder Falou da história Eu não abrigo Porque a sua história acabou Eu vou queimar o seu livro Vem fora da minha casa Infelizmente, mano Se cara não me engana Dá pra matar ele com a resposta Aqui na cor de pele Vem do rio do verde do sul E vai parar lá no meio E ele Eu vou ensinar pra você O que é fazer ritmo e poesia Não proceder Sabe por que, meu mano? Bagulha sem noção Os gritos que ele Então pra mim é seu choro de consolação Como vê assim, se for Agora é o fogo a tu Olha o meu cu de quem responde Eu sou verdadeiro Eu não cu de quem Eu não cu de quem Eu não cu de esse cabelo Eu não cu de quem Eu não cu de quem Eu falo de novo Eu vou lá pra tu Se tu quiser te responder É porque você quer dar Eu sou galo de figa Guerreiro fica de lado Yoga é verdade Eu sou galo de figa Eu sou galinha parceiro Eu sou galinha parceiro Eu sou galinha no fuga Sabe que essa missão Eu sou galinha lobo Passa Bagulho é louco Pivete em favela Sangre Eu sou vijo pipô Você pode ganhar fuga Porque pra mim você é muito cusão Sou filho de dançar E filho de zumbi Então fugir pra mim Não é pistão Boa Salve salve aqui favela Eu tô rimando na aldeia Meu parceiro agora eu faço parte dela Fala que o yoga xeirapólogo Você cante O novo amiguinho do pré dela Ei Trabalha na visão Não faz tempo estale Parceiro agora deixa eu te falar Fala de xeira Fala da boca Moleque Cria agora Me bate que é branco Sério para de gritar mano É sem ladainha Tá gritando tanto que eu achei que tava batalhando contra a Jessiquinha Nossa que engraçado Só que eu mando na batida Eu faço o freestyle com uma rapaziada Que eu tô de cabeça erguida Ele fala da agressividade Só que agora eu mando na parada Agressividade é ser meu estilo Seu é trocadilho e eu nem falei nada Só fala aí nunca que perde a linha Pra você tô a produção Tua mãe que ajoelha Mas eu que me ajoelho Para proteger a minha Quando você fala meu amigo Quando digo que isso é pela convicção Que eu carrego eu com ela E se eu morrer ela não morre Porque ela tá no coração Porque minha mãe é uma deusa Ela tá de joelho meu mano Por isso que você eu mandei Ela é uma deusa de chame de cavaleiro Eu não protejo de joelho Eu protejo é de pé A FLP é o que mais brabo tem de presença É fraco legal É não é o que resta Todo mundo é fraco na boca De quem não presta Nossa E molhou Olha o chapeuzinho Pode virar que eu mato sim Desse jeito que eu faço Que fazendo rimacru Pra mim ser um cabaço Eu percebi só de olhar Se o maluco eu c� e caio Eu matei Hahahaha Hahahaha Tão ir de gaú Tá me enganando Tá me enganando Tá me enganando Tá me enganando Eu tô bombando De mago cosas Enquanto eu não penso Que não me enganou Cê nunca entendeu Vou te chutar com uma boca É caô Hahahaha Só mexe nas belicas Pô, é desse jeito, é Zona Leste É CLP no mic, sempre mais sobra da peste É que o olho você tá fechando Agora eu assaltei a casa do coreano Pô, pô, pô Coilo, meu mano, de boa, obrigado pela ideia De boa, tranquilo, pra próxima fase, não, viu? Não Não muda, né, mano? Não muda, mano, nem um pouco Que que é isso, velho? Obrigado, expectativa pras próximas batalhas, como é que tá? Eu quero matar alguém Que que é isso, velho? É isso, o 90 tá focado, tá pagando César, não pode faltar o César, é verdade Danculidade, cê sabe que a bala tá no pente Sou natural, eu só entorpeço a sua mente Isso cê tem que ver, então cê pode ir pai Se prepara, pois na base eu vim pra te mastigar Não é questão de engraçar a voz Ou a sua fina Ah, o problema não é meu se a vozinha é de menina E o César vem agora e taca na sua ferida Vacilão, cê sabe que é favela É Krauk O barulho deu quebrando sua costela Essa rima é... Ficou muito marcado, muito foda, velho Puta, essa aí também, tô ligado Aí, aham, aham, satisfação, nossas de coração Para poder colar e fazer a poesia Sempre de dedicação Para poder se identificar com a rataria Que tá, todo mundo se escutando Falou do boné, meu mano, não se esqueça É uma moda meio doida que eu inventei Mas se prepara que o meu clube, gente, vai ser sua cabeça Para comprar nada, você tem que ver Imagina o cara com a cabeça aqui Você não sabe o ABC, o César é você Correio Suavidade, mas você deu uma praga Não deu uma resposta Alerta de decorada Só pode, mas agora sabe, não fica indeciso Guarda pra você, porque disso eu não preciso Chamou de imperador, minha rima não cesta Quem tem boca vai a Roma Quem tem penta enfrenta o César E você não faz, ninguém tem pinto de aço Palhaço, tudo que você sonha, eu já faço Você é seu antidop Nossa, essa daí deu dó do menor, hein Acabou Acabou com o coitadinho do menor, velho Dá até vontade de levar o menor daquele ambiente E falar, calma, criança, acabou Já passou, já passou, viu Vai morrer, esse é o grito dos aliados Mostrando o hip-hop que tá sempre interligado A chapa é quente, é bom ficar ligado Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado Então volta pra casa, César é mais frio Botando o rima que se sabe que fica sombrio Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado Essa espirazade, hoje cê vai pro chão Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido E nesse labirinto, cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de terno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer Eu faço por trabalho, você vai pro lazer Infeliz, por isso nessa base eu te mastigo Criança imatura, eu vim te botar de castigo Regulhou Coitado do menor, só queria tirar ele dali É uma parada meio polêmica que a galera fala bastante Que é sobre o boné, fica falando Se o boné dá sorte Se o boné é assassino de verdade Então eu tô aqui pra dizer que ele realmente é assassino Ele realmente dá sorte, sacou? Ele me deu defeito no nacional Mas eu tô consertando ele E se prepare que ele tá quase pronto Da hora, é meio de chave E sabe o que eu acho interessante disso, velho? Porque esse tipo de categoria Que quando a gente fala MCs mais agressivos, né? Eu fui no Podmestre aí há uns dias atrás E eu lembro que tem um vídeo, um corte Que ficou muito polêmico As pessoas ficaram meio putas Que eu dei minha opinião Categorizando os MCs Ah, esse aqui foi o melhor de gastação Esse aqui foi o melhor de ideologia Esse foi de não sei o que E aí vale ressaltar uma coisa Gente, tanto eu quanto qualquer outra pessoa Estamos dando opinião Primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto que vale reforçar nessas ideias É que não existe uma... Ninguém tá certo Existe uma regra Ah, esse aqui tá certo Esse aqui falou a verdade Esse aqui é o melhor MC E o terceiro ponto é que Tem muitos MCs A gente não lembra de todo mundo, tá ligado? Às vezes a gente esquece de alguém Mas essa pessoa merecia estar lá também Sendo mencionada E mais um ponto que é interessante também Quem é mais um OBS É que às vezes a pessoa pode estar demais De uma categoria, tá ligado? Então não existe uma regra Vale ressaltar isso Eu falo porque Vendo alguns MCs aparecendo aí Eu lembrei agora Daquele vídeo que eu participei E muita gente ficou puta Porque Eu não citei tal MC Porque eu disse que o Black Por exemplo É um MC bom Mas que não achava Que tava entre os melhores do Brasil Que o Dudu era melhor que o César Eu falei algumas coisas assim Que vai da minha opinião E do que eu conheço de batalha Não só pela internet Sempre ressaltando Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui ó A gente viu uma percepção Do cara que edita os vídeos Do centro da batalha Ele colocou como MCs mais agressivos O Drizzy É Vamos ver quem mais O Yoga O FLP E o César Tá ligado? Pô Uma puta percepção boa Eu concordo com ele Os quatro são muito agressivos Mas quer ver mais alguns Que também eram muito agressivos No palco Salvador Tinha uma Postura muito agressiva No palco O próprio Dudu É Vamos ver Tem mais gente Cara Tem vários Tá ligado? Tem muitos MCs Que tem essa presença De palco mais agressivo E Isso aí é normal E o que eu gosto de falar É nesse ponto Por exemplo Não tem que criticar o cara Por exemplo Ah não colocou o Dudu Não colocou o Salvador Do mesmo jeito que me criticaram Ou coisas desse tipo Porque a percepção Desses quatro Eu confesso pra você Que eu nem lembrava do Yoga Tá ligado? Tipo O Yoga Eu acho ele MC foda Eu acho ele um dos melhores da Bahia Mas eu não lembrava dele Ser um dos melhores de agressividade Se me perguntassem Quem que são as melhores de agressividade? Provavelmente eu falaria FLP Falaria Cesar Até o Drizze talvez eu esqueceria Tá ligado? Porque gente É muita gente A gente acaba esquecendo É normal isso Então tenho isso em vista Tanto pra críticas Que venham pra mim Para o cara dos compilations Ou pra qualquer outra pessoa Tá ligado? Não tem como A gente não lembra de todo mundo É uma coisa difícil Mas agora vamos falar do vídeo Dos quatro MCs E um pouco mais O que seria ser um MC agressivo MC agressivo Muita gente confunde O pessoal que tá chegando agora No cenário de batalha Acha que ia ser um cara Briguento Um cara que fica Sabe? Querendo puxar confusão Falando de coisa pessoal Atacando o outro Não MC agressivo É aquele cara Que tem uma presença Que é muito forte E que o modo Como ele manda as rimas Dá um impacto Tão grande Que as vezes A rima nem é tão boa Mas se torna muito boa Isso é ser um MC agressivo A gente pode ver isso Nos quatro Tá ligado? Os quatro MCs Que apareceram aqui Eles são muito bons Mas em alguns momentos Eles mandavam rimas Mais simples E essas rimas Tinham muito impacto Porque eles falavam Com a voz rasgando Com a voz ali Só que Com o marco Com presença Sabe? Então isso é muito importante E é uma das mais importantes Categorias do cenário de batalha Pra um MC Que é ganhar Por exemplo Um nacional As vezes é mais importante Até do que flow É mais importante Até do que métrica Porque é isso Que ganha a plateia Tá ligado? Nem as vezes Até mesmo jurado É um Dá um tchan a mais Ali que vocês não estão entendendo Uma rima que seria básica Vira um absurdo Porque o cara sabe Como fazer o negócio E eu digo isso de novo O Cesar é um cara Que ele foi um monstro No tempo dele de batalha Mas tem momentos Que ele manda A rima normal Só que a rima normal dele Vira algo absurdo Porque a presença Que ele bota Com aquela voz rasgada Que ele tinha Fica surreal Tá ligado? Então Ser agressivo É surreal Peço desculpa Por ficar fazendo assim Ó Porque eu tô gripado E eu tenho desvio do septo Então eu não respiro direito Eu sou um fudido Resumindo assim Esse truque espirrei Umas três vezes no vídeo Então é tenso pra mim Mas vamos continuar Tendo isso em vista Esse negócio de presença De palco Agressividade A gente pode analisar agora Esses quatro MCs O Drizze Cara É um cara que assim Tem uma das melhores presenças Que eu já vi O Drizze é surreal E Véi Pensa um pouco No que ele enfrentou ali Não foi fácil Também no nacional Ele seria um cara Que merecia ganhar também Se fosse pra pegar Na final ali Ele também mereceria ganhar É que o Cesar Tipo debulhou Mas Se ele ganhasse Cara não ia ficar puto Tá ligado É um cara que merecia Mano Tem presença Tem Sabe Rima com a alma E outra O Drizze com o shortinho Acima do joelho Mano Eu nunca vi em batalha Ninguém com o short Acima do joelho Sendo respeitado Ele com o short Acima do joelho Debulhando ali E todo mundo gritando pra ele Você vê ali Que o cara é monstro Porque o shortinho dele Não mudou em nada Nas poucas vezes Que eu vi alguém Com o shortinho Acima do joelho O pessoal ficou tudo Tipo Nem respeitou Tá ligado Tipo Achando que o cara Era boezão Que o cara Era esquisito Tem muito disso Tá ligado Que é os estereótipos Ele não Bichou no nacional Com o shortinho Acima do joelho Debulhando Quis nem saber E ele é muito brabo Tá ligado A presença dele Ele falou um negócio No podcast Que eu concordo Se vocês estivessem no nacional Vocês voltariam em mim Pode ser que sim mesmo Faz sentido Porque a energia Que ele traz Ele contagia O Drizzy é absurdo Então parabéns Pela seleção É um MC que talvez Eu esquecesse de colocar Porque é bem distante De mim Não acompanho muito Mas realmente Todo pouco que eu vejo dele Com certeza Ele tá entre os mais agressivos Depois a gente tem o Yoga Que por sinal É um dos que eu considero Top 5 da Bahia Que hoje eu acho superior ao Black Vale também ressaltar isso Quando eu falei Do compilation Dos melhores da Da Bahia Coisas assim Eu tava falando da atualidade O pessoal também Não consegue interpretar Não o pessoal Que achou que eu tava falando De todos os tempos Não Eu tava falando recentemente Eu lembro que no começo O cara até pergunta Você tá falando da história Ou recentemente E eu acho que eu digo Que é da história Mas mano Pelo meu discurso Você consegue ver Que eu não tô falando da história Eu me confundi na hora ali Eu tava falando da atualidade E o Yoga É um dos que eu acho Superior ao Black Atualmente Que eu acho Top 5 da Bahia Tá ligado Ele é absurdo Rima muito Tem muita presença O moleque é brabo E ele tem uma coisa E ele lembra um pouco O Dudu Os caras falam que é o Dudu Baiano Realmente mano Tanto na aparência Quanto no jeito de rimar Lembra um pouco Mas não chega perto O Dudu é outra coisa Lembra um pouco Na agressividade De fazer assim Tá ligado Lembra um pouco o Dudu Mas Yoga é absurdo Sem palavras pro Yoga Vamos ver Quem mais tem aqui Ah tem um momento Que aparece também Ele contra o O Showde O Showde também Eu considero o top 5 Da Bahia O Showde é inteligentíssimo É muito foda Inclusive vejam Essa batalha Que eu trouxe aí Yoga vs Showde Foi um batalhão Puta que pariu Os caras debulhou Enfim Os dois são muito bravos Considero também O Showde top 5 Que nem eu já disse Mas o foco aqui é o Yoga Presença dele É foda pra caralho Muito agressivo Muito bravo Aí chega no FLP Que velho Referência daqui De São Paulo De agressividade Esse cara é o cara Mais agressivo Que a gente tem hoje Aqui em São Paulo Ele é muito foda FLP Não tem como Gente sério O papo mesmo Só quem já viu Batalhando ali Pessoalmente sabe A energia que esse cara traz O FLP tem uma voz rasgada Ele vem do funk Pá ali Tem um follow absurdo Uma métrica boa Tá ligado O cara é debulhador FLP é muito resenha Não tem como O bichão é brabo Sério Presença do FLP Não tem como Esse é um dos mais agressivos Memo Puta que pariu Debulha Debulha Não acho que ele tem Entre os 10 melhores De São Paulo Mas eu sempre digo isso Gente São Paulo É uma exceção dos estados Porque a gente tem Muitos MCs aqui Consequentemente Pelo número A quantidade de MCs Que a gente tem Porque São Paulo É a cidade mais urbanizada Isso quem diz É a geografia Não sou eu Pela quantidade Populacional de São Paulo Consequentemente A gente tem mais MCs também A gente tem muita batalha A gente tem muita MCs Então a nossa Margem de MCs De alto nível É muito alto Você entendeu? Você pega o Espírito Santo O Espírito Santo Tem poucos MCs Tá ligado? E proporcionalmente falando Pode ser até que a porcentagem Do Espírito Santo Seja melhor que a de São Paulo Em qualidade Só que em quantidade De MCs São Paulo é muito absurdo Se fizesse por exemplo Assim vai Um 4 contra 4 O Espírito Santo São Paulo Os 4 melhores Do Espírito Santo Contra os 4 melhores Do São Paulo Daria um racha bom Tá ligado? Teria grande chance Do Espírito Santo ganhar Os cara teria ali do duo Tá ligado? Enfim Vai ser um racha bom Seria bem equilibrado Agora se você pegar 16 melhores de São Paulo E 16 melhores do Espírito Santo E ver quem ganha mais batalhas São Paulo ganha Porque é o que eu tô falando São Paulo tem muitos MCs bons Se fosse pra pegar níveis de top 10 A gente tem uns 50 E o FLP está incluso nisso Você entendeu? Ele é muito alto nível Então é complicado Por isso que eu falo Ele não tá no top 10 Mas não tá no top 10 Ali que eu fiz Esse cara tá próximo Entendeu? Tá dentro de todos esses MCs Que eu falei aí Então ele é muito bom E por último A gente tem o Cesar Que é o que eu falei No começo É um cara que é genial Que tem um impacto muito forte Não é à toa Que virou o Cesar O nome dele ecoa Até hoje Tá ligado? Cesar Todo mundo lembra É um nome muito forte E ele construiu Esse nome como algo forte Porque tem Cesar Da história Pessoas importantes Da nossa história De sociedade Mas ainda assim Menorzinho pequenininho Da Amazônia O bicho eu mando ele de volta Pros caciques ali Forte abraço Cesar debulhou Cesar é uma das lendas Das batalhas Tá ligado? E novamente Não é porque eu acho Que o Dudu Seja o melhor Do Espírito Santo Da história Que isso desqualifica O Cesar É aquela fita gente O Cesar foi uma lenda Ganhou o Nacional A gente pode considerar ele O maior do Espírito Santo Mas o melhor De todos os tempos Que sempre rimou muito Pra mim é o Dudu E vai continuar sendo E quer acompanhar a batalha A maioria das pessoas Também tem essa percepção E vai de opinião Tá ligado? Você não precisa achar ruim Ai como eu sou Opinião Filha da puta Enfim Compilation do caralho Parabéns ao Cintas Batalhas Gostei muito Ficou muito foda Os quadros MC selecionados São muito bons E é isso Não tem muito mais o que falar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Baweb Coral da live daqui a pouco Tamo junto Satisfação E é nóis